Esse vídeo aqui tem que ser um patrimônio nacional. Ele tem que ser emoldorado, colocado num museu, porque hoje nós vamos para o nosso DDS com um tema muito especial. Ele, um ícone nacional. O cara que andou sob as águas. Você já tá saindo um pouco além, né? O cara que inventou o grande tutorial de sofrimento. O cara que inventou, ó. Eu criei sexo! Ele, o mago. Com seus poderes. Dava. Jonas. Pra quem não sabe o que é o DDS, nós desafiamos vocês. Nós jogamos um desafio que era mandem os melhores momentos do Dava Jonas. Lá no nosso Discord, que esse Discord tá aparecendo aí, mandaram. Então nós vamos ver aqui os melhores momentos do Dava Jonas. A gente falou isso 10 vezes, vocês já entenderam, né? Tá no título, tá na thumb e a gente falou na introdução umas 20 vezes. Quem não entendeu isso aqui, pelo amor de Deus, sai do canal. Mas antes de sair, deixa o like. E ó, só quero avisar a todos, a to... Todes. Só quero avisar a todos que os vídeos do canal, se isso ou cima, saem toda segunda, quarta e sexta. Agora vai sair 11 e meia. Então você vai ter o dia inteiro pra assistir. Se dá pra almoçar, jantar, tomar o cafezinho da tarde, ou até de madrugada você assistir aí durante o dia os nossos vídeos aqui do canal. Então 11 e meia, cola no canal que vai tá... É... Vai até aqui. Ah, porque eu achei que você... Tá bom. Eu já tô dando risada. Você já tá rindo? Eu já tô rindo, porque tipo, esse meme de fazer esses... A letrinha... Ah, tá. E aí do nada vem uma música... Não, vai, coloca aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, porque eu achei que você tivesse gostado. Eu, tipo, gostei de tudo. Porque tem muita gente que não gostou no final. Isso aí pra mim não tem lógica, sabe? A gente fala, ah, não consigo que o Eren morreu. Agora, agora eu gostei do Florentacabaita. Cara, que incrível. Ele me fez mudar de ideia. Incrível. Obrigado, Dava Jones. Incrível. Tá ligado? Esse tipo de argumento a gente tem que ver nas escolas. Esse tipo de argumento eu queria ver na redação da Ney. É assim que faz a pôr do redação. Os professores não ensinam direito. Não ensina, cara. Cara, olha que oratória. Olha que discrição. Pra mim não tem lógica. Ele fala. E aí? Sabe? Ah, não consigo que o Eren morreu. É porque... Cara, eu quero que o Capitão... Pra mim não vou ser. Eu não entendi absolutamente. Cara, ele nem se esforçou pra falar, véi. Você não tá entendendo. É porque você não tá na sintonia do Mago. O Mago, ele está aqui, ó. É verdade. Em outra dimensão. É verdade. O Mago, ele não fala na língua dos homens. Ele fala na língua dos magos. Eu quero que o Capitão pegue no pra mim. Eu vou... Cara, não é possível. Não. Cara, inacreditaram. O Mago, ele dibrou tudo. Meu herói. Ele dibrou. Meu herói. Calma, 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 calma. Ele... Ele tá muito sério. Mano, como ele consegue não dar uma risada? Como ele consegue não dar uma risada? Ele não dá risada. Como ele não consegue se usar de mim? Não sei como é que eu não morri, mas deu certo. Ele vai morrer agora. Como é que ele não dá uma risada, velho? Cara, é muito incrível. Todo mundo fala... É porque as pessoas, eu acho que elas julgam mal. Porque assim, acertar o helicóptero na missão é o mais óbvio. Ele sai do óbvio, ele vai pra outro caminho. Ele é profissional nos jogos, ele faz isso há 10 anos no YouTube e ele tem que ser bom? Não, ele tem que criar entreterimento. Por que ele tem que ser bom? Fácil seria se ele acertasse o helicóptero, agora é errar todas as... Ele traz a representatividade pra gente que não sabe jogar, entendeu? Pra quem é míope, sabe? Pra quem tem astigmatismo. Sim. Ele inclui a gente nos games. Pra cego, né? Pão. Puxa, que sexto de humor mais cruel. Aqui já é o Dava Jones, Velho Testamento, antes da bariátrica, né? Opa, humano com humano. Eu criei sexo. Você viu? Meu Deus. O pessoal fica brincando dele na internet, mas se não fosse ele, a gente não teria reprodução. Se não fosse esse homem... Aí não tinha sexo? Não teria, não teria, não teria reprodução. Era tudo assexuado antes. Antes era só assexuado. Você só tá vivo por causa do Davi Jones. E o pessoal não agradece ele, né? E ele criou o sexto. Batam palmas para o Dava Jones. Aí o pessoal fica zoando pra caralho, mas aí, ó. Isso aqui a gente tá fazendo, é quase um documentário provando as capacidades incríveis desse ser. Sim. Não, é de verdade. Pra quem não sabe, eu tenho depressão e trato há cinco anos. Não é mentira, tá? O Dava Jones, ele me lembra todos os dias que viver é bom. Porque eu vivo no mundo que existe o Dava Jones. Que lindo, cara! Gente, o Austin, ele é loiro. E pro filme ele tingiu o cabelo de preto, usando peruca às vezes. E o Elvis também é loiro e tingiu o cabelo de preto. É, é uma coisa que a gente fala, né? No início lá, né? Que era... O Super Xamã se acabou de virar membro. Simplesmente desistiu. No meio da frase, ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu. No meio da frase, ele entregou. O que é isso, cara? Tá na música, tá na música dele. Tá na música dele, cara. O Super Xamã, tá naquela música, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai, tadinho. Do nada voltou! Que isso, Dava Jones? Que isso, Dava Jones? O cara é o próprio Robin Lander mesmo, cara. Ao mesmo tempo, ele é o bem e ele é o mal, tá ligado? Ele é, tipo, o deus do amor e o deus que castiga, cara. Ele é um deus completo, mano. É foda. Caralho! Do nada. Meu herói. O pessoal fala mal, mas eles não veem as coisas da forma que o mago vê. É porque, assim, o cara tá falando assim, ah, o zumbi é perigoso. Mas e essa entidade que tá aqui em cima da cadeira? Não, essa mesa aqui... Não, é assim, o perigo que tava aqui é muito maior do que um zumbi. É muito maior. E ele tava salvando todos nós, né? Sim, sim. Ele tava salvando todos nós. Sim. E o que que é? E ele, por salvar todos nós, ele leva uma faca... Discussão séria rolando sobre a Lorde Metal Gear, Dave Jones. Torando, o jogo acaba com ele indo... Nossa, me dá repio, cara. Acaba com ele indo ao enterro da vilã do jogo, que não é bem vilã. Ela tinha uma motivação por trás de tudo que ela tava fazendo. Caraca, segura. Que era caçar os grandes caras por trás da conspiração. Enfim, a Fox Round, né? Tudo aquilo. Bom, mas é porque ele inventou. É por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Ele inventou, então, que ele tá se exibindo. Só tem sexo no jogo por causa dele. A galera não tá entendendo o contexto. O contexto é profundo, né? Porque, assim, desenvolver o jogo é fácil. Criar a sapecagem... É difícil. Que só existe também. Por causa dele. Por causa dele. Sapecagem é só por causa dele. Eita, porra... Eita, Alex. Cenas de ação, cenas de ação. Por que ele não bate? Bora, Dava Jones! Bora, Dava Jones! Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô apertando todos os botões aqui. Tá quadrado ali. Tá, vamos lá. Ah, era. Já entendeu. Editor, por favor, coloca o meme daquele cara que vixou de Homem-Aranha, que ele entrou na sala de aula. Ele dá um mortal e um reboladinho. Tá, e o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter feito isso. O homem sabe muito. Ele sabe muito. Veio uma frase na minha cabeça. Verei todos. Verei todos. Não, não, não. Volta aqui. Eu queria ver porque... Ah, o... 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 Cara, você viu que o... Dobrou? Quer dizer... Parece um borrachão. Sei lá. Parece um borrachão. Parece um borrachão. Imagina quem tá vendo esse vídeo fora, tipo, sem contexto. Imagina quem tá só ouvindo esse vídeo. Porque às vezes a galera coloca o nosso vídeo e fica só ouvindo, né? Imagina que tá ouvindo esse vídeo específico. Caraca, velho, é uma coisa incrível. O que acontece se GTA for lançado dia 9 de novembro? O aniversário dela. O aniversário dela. Essa é fácil. A gente vai combinar e a gente vai fazer a grande comemoração do seu aniversário outro dia. Meu Deus do céu! Você tem noção? Você tem noção? Não, não. A gente vai comemorar o seu aniversário com temática GTA. Aí a gente faz uma... Todo mundo joga GTA junto lá. Ele nem mandou a gente vai jogar junto. Ele falou assim, ó... A gente comemora o seu aniversário outro dia, meu filho. Você que lute. Você que lute, garoto. Me esqueça no dia do seu aniversário. Mas você vê que o cara tá em outro patamar quando ele não tem medo de tudo. Todo mundo fica assim, ah, num relacionamento o cara tem medo... Não, não. Ele tá em outro. Ele vai lá, ele não só ri na cara do perigo, ele sapateia na cara do perigo. Porque esse daqui é o verdadeiro macho alfa. Esse homem aqui, olha pra cara dele. Claro, ele fala língua se você falar que não pra ele te amaldiçoa. Olha a cara dele aqui, ó. Esse daqui é o homem verdadeiro. Por que você tá rindo? Esse é o homem verdadeiro, pô. Respeitem o mago, tá? Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Mega Man, Mega Man fez bastante parte da minha infância. Pera aí, eu escolho quem eu uso, é isso? Eu tô pensando numa forma de defender. Ele falou que fez parte da infância, ele não falou que fez parte da vida adulta. Tu jura? Mega Man. Olha lá, olha lá, ele falou que o Mega Man fez muita parte da infância. Ele não tá falando que fez parte da vida adulta. Então, ele já esqueceu. Que isso? Foi aqui que ele teve a ideia. Foi aqui que ele teve a ideia de criar essa pecagem. Foi aqui que ele inventou. O miserável é um gênio. O NPC é quando você fica pulando todos os diálogos. Mano, você tem noção, você tem noção. Mano, é porque nós não somos seres capacitados o suficiente pra entender o que ele tá querendo falar. Ele tá se comunicando, mas ele tá se comunicando... Com seres, com seres, assim... Em outros patamares. Exatamente, em outros patamares, entendeu? Ele tá comunicando com a mente. Pra quem não sabe, é assim que se comunica pela mente. Sim. Ele tá fazendo isso aqui agora. Ó, aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Só que a gente não consegue entender. Aí ele... Noa! Noa! Dava Jones. Noa! Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Tem outras notícias? Essa semana? Tem. Tem. Alguma outra coisa importa mais do que isso? Não. Então, programa hoje. Foi meu aniversário ontem. Isso, meu marido tá falando isso. Ó, notícia. A gente tá falando GTA, gente. Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer. GTA, aniversário. Fez aniversário no dia errado, véi. Não. Pô, teus pais te tiveram no pior dia possível, véi. Aniversário ela faz todo ano. Exatamente. Quando vai sair GTA? Quando vai sair GTA? Quando vai sair GTA? Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tô quase... Eu tô quase... E eu tô a outro nível de consciência. A mente tá se expandindo. A mente tá se expandindo. É muita sabedoria, cara. É muita informação. É muita sabedoria. Eu tô me sentindo um interstellar, tá ligado? Tá vindo informação aqui. Eu tô chorando, tá ligado? Tá abrindo sua mente. Vamos fazer um culto? Culto dele. Por que isso? Nós temos aqui o alfa fechado do Multiversos. Novo jogo de luta, né? Da Warner, né? Da Warner. Que tem os personagens, tá? Você pode ver aqui nessa tela que a gente tem o Homem-Aranha. Cadê? O Homem-Aranha mesmo. Será que ele é o Homem-Aranha? Ele falou, você tá vendo nessa tela que tem o Homem-Aranha. Só que ele não falou aonde ele tá nessa tela. Mano. 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 Eu tô falando, cara. Mano. Sempre tem uma explicação. Sempre tem uma explicação. O cara é genial demais, velho. Não, o cara já tá, né? Opa! Novo patrocinador, Benjamin Arro... 2R. A, Rô... É. Benjamin Arro... Bem-vindo e muito obrigado. Gente, é que o cara não discrimina ninguém. Você viu? Ele abraça todos. Ele dá boas vida a todos. Enquanto o pessoal ia ficar aí de quinta série, ele é um ser evoluído. Sim. Ah, quinta série nada, ele vai lá e... Ele não tem essa, cara. Ele não tem essa. Ele não tem essa. Ele não tem essa. É de se questionar isso aí, galera. Essa aspa desse vídeo que a gente vai assistir agora... Ó, essa daqui vai merecer o like de vocês. Estão preparados? Cadê? Cadê? Sei lá, parece que a arma sem silenciador faz mais barulho, né? Alguém prova que ele tá errado. Ele tá certo? Ele não tá mentindo. Alguém prova que ele tá errado. Consegue? Ele tá 100% certo, velho. Alguém consegue provar que ele tá errado? Ele não mentiu em nenhum momento. 100% dessa frase tá correta. Não, ele 100% correta. Não, com licença. Eu vou procurar no XGBT. Eu vou perguntar pro XGBT. Arma sem silenciador. Faz mais barulho? Sim. Esse homem é um patrimônio da humanidade. Ele é. Protejam esse cara. Deveria tombar ele. Tombava ele assim. Protejam esse cara, velho. Por favor. Parou que nesse momento aqui não é a gente que merece o like. É quem? Dava Jones. E a Lari perguntou... Pergunta aí. A Lari perguntou, pergunta. Pergunta se você vai fazer assim. Quantos likes? Quantos likes o Dava Jones? Me desmerece. Eu já tô no futuro. Eu já tô no futuro. Deixa aí. Então deixa aí, ó. É quantos likes o Dava Jones me desmerece. E ó, nesse vídeo aqui, quero ver todo mundo comentando. Contempla em um mago. Vamos bater palma pra ele? Todo mundo bater uma palma pra eles comentarem. Esse vídeo aqui é maravilhoso, cara. Esse vídeo aqui eu vou imprimir ele em cada frame e vou colocar na parede, assim. Ai, bonito. Eu acho bonito. Vai ficar foda. Eu acho bonito. É uma ótima homenagem. Ó. É, não vai. Esse aqui eu tenho que tomar. Tá certo? Esse eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar. Passei a lambida. Ok. Passou a lambida. Boa. É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Uou, ele falou! Incrível! Incrível. E é assim que a gente encerra o vídeo do mago. E o próximo, pra quem não sabe, esse aqui é o desafio da semana, né? Que a gente faz uma vez por mês, mas a gente desafia nessa semana aqui. O próximo desafio da semana, já que vai sair... É um por mês, né? O próximo vai sair aí no mês que vem. Sabe qual vai ser o tema? Vai ser... O Shadow, cara! O Shadow, cara! O Shadow, mãe! O Shadow, cara! O Shadow, mãe! É o Shadow, cara! O Shadow! O Shadow! Sonic é o próximo tema. Mas esse vídeo aqui precisa ser moderado como patrimônio nacional do David Jones. Então, ó. Aqui do lado tá aparecendo outros dois vídeos, tá? Então, nenhum vídeo desse canal vai ser melhor do que esse que você acabou de ver. Mas, se você quiser continuar no canal, tá aqui. Você já sabe, clica na minha bola pra se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau, 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 tchau